Antes de começar a falar da mesinha, ó, que já queria deixar aqui pra vocês, esse vídeo então foi um apoio da Banggood, que foi a loja que me enviou essa mesinha. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais da Banggood ou comprar essa mesa digitalizadora, vou deixar o link na descrição aqui, basta vocês entrarem lá nesse link, vocês já conferem o preço dela, né, frete e tudo mais, pra vocês efetuarem compra, tá? Além disso, confiram o site da Banggood, porque tem vários outros equipamentos e itens muito bacanas que eu tô usando aqui e tô curtindo muito. Então confiram lá, agora sim, bora pro vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo pro canal. Hoje eu vou lhes trazer um vídeo bem bacana, bem interessante, sobre esse equipamento novo aqui que chegou faz um tempo já e eu tô testando aqui pra trazer, de fato, um review que seja mais técnico, mais específico pra vocês, que foi essa mesa digitalizadora aqui que tá meio suja, por sinal, que a Banggood, né, aquele site maravilhoso que já me enviou outros itens, me mandou também, tá? Uma mesa digitalizadora gigantesca, maior do que a minha própria cabeça. Vou contar pra vocês um pouquinho do que que eu achei, quanto custou, vou explicar tudo que eu acho que é pertinente pra falar aqui no vídeo e já vou aproveitar pra falar um pouco sobre mesas digitalizadoras em geral, tá bom? Então, vamos ao vídeo aí e vamos ver o que que eu achei dessa mesinha, vamos lá. Bom, pessoal, antes de começar a falar dessa mesa digitalizadora que a Banggood me enviou, quero falar um pouquinho sobre a minha mesa anterior, que era essa aqui. É o One by Wacom, que eu guardei, né, tô com ela aqui ainda. É uma mesa que eu comprei faz uns dois anos, pra três anos já. Foi a primeira mesa digitalizadora que eu tive e é a mais baratinha da Wacom, né, que é uma marca bem famosa de mesa digitalizadora. Ela é bem pequenininha, pelo que vocês estão vendo, né, e ela não tem nenhum tipo de botão na mesa em si, ela não tem nenhum tipo de atalho. É realmente só a mesinha, que é ligada por fio, tá? Só o fio não tá aqui, mas ela não é sem fio. E a caneta. Essa caneta tem uma construção muito boa, assim como a mesa. Os dois são bem firmes, bem sólidos. Meu, me serviu super bem, foi muito legal. Eu comprei a mesinha, pessoal, porque eu queria experimentar, né, porque eu peguei usada de uma amiga, eu paguei cerca de R$100,00, se eu não me engano, nessa mesinha. Ela deve custar em torno de R$200,00, R$200,00 e pouco nova, tá? E por que? Por que de fato a gente compra uma mesa digitalizadora? Eu comprei porque eu queria testar mesmo, ver como que funcionava, e como eu achei essa oportunidade baratinha, fui lá e testei. E eu vou falar pra vocês o que mudou no meu processo aqui, no meu workflow. Com o mouse, eu tenho a praticidade de mexer, por exemplo, no Lightroom, né, quando a gente tá mexendo nos sliders do programa. É mais fácil pra mim mexer com o mouse, né? E no geral, na interface do computador em si, mexer na internet, ver vídeos e tudo mais, eu prefiro fazer com o mouse. Só que quando a gente fala de passar pincéis em fotos, trabalhar tratamento de pele lá no Photoshop, máscara no Photoshop, eu encontrei uma facilidade, uma velocidade maior, utilizando a mesa digitalizadora. Ela facilita por conta dos movimentos que a gente pode fazer ali, na hora que a gente tá editando, né, lá. Ela tem uma interação um pouco mais prática, e quando a gente trabalha com pincéis e com formatos um pouco mais irregulares, que não são um círculo, né, ela também permite um lidar melhor, né? Eu acho que a sua mão tá mais acostumada com esse movimentar, né? Então, basicamente, a mesa digitalizadora trouxe pra mim um processo um pouco mais rápido. No tratamento de pele, eu consigo trabalhar muito mais rápido, utilizando a mesa, do que o mouse. Mas, eu tenho certeza que se vocês decidirem investir na mesa, provavelmente, na primeira semana, nas duas primeiras semanas, no máximo, vocês vão estranhar muito. Porque é bem diferente mexer nos programas com a mesa, tá? De qualquer forma, depois de um tempo, vocês conseguem se acostumar, e muitas vezes, ela acaba trazendo realmente mais velocidade no processo de edição. Pelo menos, eu senti isso. Não tô falando pra vocês que vocês precisam ter uma mesa digitalizadora, mas, com certeza, no meu processo, ela facilitou bastante. Outra coisa interessante é perceber também que a mesa digitalizadora, você consegue configurar ela de formas diferentes, você consegue trabalhar ela em perfis diferentes. E sempre que vocês comprarem ou estiverem usando uma, é bom vocês checarem o driver, né? Do fabricante da mesa de vocês, pra configurar bonitinho, pra melhor encaixar essa mesa no processo de trabalho. Pessoal, eu tô pausando aqui esse vídeo rapidamente aqui, pra trocar uma ideia com vocês sobre uma novidade. Eu sei que vocês já adoram os meus presets, né? A gente já tem aí mais de 500 packs vendidos, e eu acabei de lançar um pacote novo, que se chama Misty Pack. É um pacote com uma nova identidade minha aí, novas técnicas no Lightroom, um pacote que serve no Lightroom mobile e desktop, que vem com 7 presets diferentes, pra vocês usarem aí nas fotos de vocês, tá? Então, aproveitando que agora, essa semana de lançamento, eu vou deixar um link aqui embaixo, pra vocês conferirem. Aproveitem, porque ele tá com uma promoção bem bacana, e também tem o Ultimate Pack 4.0, com todos os meus presets. Vale a pena conferir lá no site, tá? Lembrando que os presets são uma ótima forma de vocês aprenderem um pouco como que eu uso as ferramentas dentro do Lightroom. É isso, confira o link na descrição, agora bora continuar o vídeo aí. Bom, beleza, já deu uma explicada de leve sobre a Wacom, agora eu vou falar um pouquinho sobre essa mesa que chegou aqui. Eu não tenho certo o nome da marca, porque é um nome escrito em chinês, tá, pessoal? Então eu não tenho como dizer assim, eu nem saberia pronunciar esse nome. De qualquer forma, o que acontece, pessoal? Aquela mesinha ali, que é pequenininha, da Wacom, custa em torno de uns 200, 300 reais nova, né? Essa aqui, que é gigante, custa em torno de uns 300 reais também, 300, 350. Então, ela é uma opção bem barata pelo que ela entrega, ela tem um custo-benefício bom. Mas ela também tem pontos negativos que, quando eu tava testando, eu não curti tanto. Vamos lá, vamos falar um pouco mais desses pontos. Bom, o primeiro ponto é realmente o tamanho, pessoal. O tamanho da mesinha faz diferença muitas vezes. Por quê? Por exemplo, eu trabalho com uma tela bem grande. Essa tela aqui tem 27 polegadas. Quando eu uso uma mesinha pequena, dependendo da foto, eu não consigo me movimentar a tela inteira só utilizando a mesinha, né? Pra chegar de uma ponta a outra, vai dar muito trabalho. Com uma mesa desse tamanho, eu consigo ter um alcance melhor das pontas e consigo lidar melhor com uma tela desse tamanho com essa mesinha. Quando eu tô com meu notebook, eu até me viro bem com a da Wacom. Mas pra essa telona, eu realmente preferi essa mesa maior. Outros pontos importantes que ela tem é que ela tem atalhos dentro da mesa. Ou seja, esses atalhos me ajudam no workflow também. Por exemplo, ela tem aqui em cima, assim como o teclado do Mac, ela tem alguns símbolos pra você passar música, aumentar o volume, utilizar a calculadora. Você tem vários recursos que já estão direto na mesa que é só você encostar a caneta que você já liga. Coisa que não tem na Wacom. Esses aqui eu nunca tinha visto em outra mesa digitalizadora, pra falar a verdade. Então eu achei bem interessante como esse processo aqui funciona bem, porque dessa forma eu não preciso utilizar sempre o teclado junto. Só com a mesinha, eu já conseguiria mexer na maior parte da interface dos programas, tá? Então é um ponto positivo de você não ter que ficar utilizando outros devices tão ao mesmo tempo enquanto você usa a mesinha. Outros pontos positivos é que ela tem alguns outros atalhos que estão do lado da mesa digitalizadora aqui, que são botões. São botões interessantes que já estão configurados aqui, como Ctrl mais ou Ctrl menos, que no Photoshop vai acabar dando zoom in e zoom out. Como por exemplo os colchetes, que a gente consegue aumentar o tamanho do pincel ou diminuir. E também algumas outras funções, como Ctrl e out separados, que essa mesinha nos proporciona aqui. Eu achei bem bacana ter esses atalhos, porque acaba facilitando o processo quando você se acostuma com eles, tá? Novamente, não é fácil você se acostumar de primeira. Mas se você testa, né, começa a se acostumar, com certeza ele começa a entrar mais no seu processo. Bom, fora esses pontos de tamanho, atalhos, ela realmente é uma mesa bem forte, assim, a qualidade da mesa, que quando você pega, você sente confiança. O funcionamento, a sensibilidade com a caneta também é muito bom, eu gostei bastante. Outro ponto legal que eu gostei também bastante, é que a caneta vem com esse pezinho aqui que você consegue colocar e ela fica bonitinha de pé isso aqui. É muito legal para quem gosta de uma mesa um pouco mais clean, deixar dessa forma, eu acho que fica bem bonito e a caneta não fica sempre perdida, né? Sempre que você acaba de usar, você coloca ela no pezinho dela. Uma mesa desse tamanho aqui, né, com todos esses recursos, pessoal, de outras marcas como o da Wacom, custaria muito mais. Muito mais que eu estou falando mais de mil reais, tá? Uma mesa desse tamanho é muito cara. Então, realmente, aqui a gente está falando de custo-benefício. Mas, obviamente, essa mesa tem alguns pontos negativos e eu vou falar deles agora para vocês. O primeiro ponto negativo sobre esses atalhos que eu citei anteriormente é que você não consegue programar esses botões para fazer outras funções. Pelo menos, eu não descobri até agora como que faz. Quando em outras mesas de outras fabricantes você tem uma personalização mais prática e mais fácil. Dessa forma, você consegue colocar os atalhos, os comandos que você utiliza no seu dia a dia e você não fica preso aos atalhos que já vêm direto do fabricante. Outro ponto negativo que eu não curti muito foi o cabo. Eu senti uma relação muito frágil, né? O cabo parece que pode estragar a qualquer momento, pode dar algum problema. E isso é um saco considerando que, né? Primeiro que já tem cabo que eu acho horrível. Tudo que eu queria era uma mesinha Bluetooth. Mas esse cabo frágil dessa forma parece que vai quebrar a qualquer momento. E outro ponto é que o cabo não sai da mesinha. Na Wacom você tem que encaixar um cabo na mesinha e outro no computador. Nesse aqui, a parte da mesinha é grudada. Então se der algum problema, ferrou. E o terceiro ponto negativo que eu não curti sobre essa mesinha foi o software, tá? Todas essas mesas tem um driver para funcionar direito com o seu computador. Seja ele Mac ou Windows. A Wacom como é uma fabricante já conhecida há muito tempo tem um software muito bem construído, muito bem desenvolvido. Muitas vezes quando você liga essa mesa direto no computador o computador já reconhece essa mesa e já instala tudo bonitinho para você poder configurar e usar. Nessa outra mesa nova aqui, não foi o caso. Eu tive que instalar um software que já vem junto com ela mas você pluga e você tem que instalar e ele é um software um tanto quanto problemático assim. Ele é como se fosse aqueles comandos do computador, né? Que abre uma tela preta cheia de textos escritos e de comandos não é uma coisa agradável para o usuário em geral e realmente ele não te dá muita opção para você configurar a mesa como o da Wacom dá. Então são produtos diferentes, né? O Wacom ela produz mesas e software muito mais refinados. Já essa marca aqui é uma coisa um pouco mais gambiarra mas realmente você tem que pensar pelo custo-benefício. Outro problema que eu encontrei que eu não faço ideia porque está rolando e eu não consegui arrumar é que quando eu deixo o meu computador em repouso com a mesinha conectada ligada no USB o computador acaba reiniciando sozinho. Quando eu tiro a mesinha nada disso acontece e eu não entendo por que está acontecendo isso. Não sei se há alguma falha em relação ao software mas ele está fazendo isso todas as vezes. Então sempre que eu tenho que deixar o computador em repouso ou não vou mais usar ele no momento eu tiro a mesinha e isso acaba gerando um estresse. Ah, sem contar que muitas vezes para fazer a mesinha funcionar com o programa quando eu inicio o computador por exemplo pela primeira vez e eu entro no Photoshop eu tenho que abrir o software porque sem o software estar aberto eu não consigo usar a mesinha e isso está me dando uma baita dor de cabeça. Bom, mas basicamente é isso pessoal se você está disposto a ter uma experiência que é um pouquinho trabalhosa em alguns casos de ter que ficar abrindo o programa e lidar com essa interface da mesinha mesmo por conta do custo-benefício tudo bem ela é ótima ela vai desempenhar o trabalho na hora que você está digitando as fotos da mesma forma como a Wacom. Agora se você quer um produto um pouco mais refinado que realmente entrega um software com mais qualidade a Wacom é uma boa pedida só que as mesas são bem, bem mais caras. Bom, é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco mais técnico falando sobre mesas digitalizadoras se vocês tiverem alguma dúvida sobre as mesinhas mandem aqui nos comentários que eu tento responder vocês de alguma forma é isso deixem um like deixem um comentário se inscrevam no canal vejo vocês nos próximos vídeos até a próxima falou Tchau 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 Tchau